O Parlamento Nacional se cria a lei de reforma obrigatória para o funcionário público Sira-Nabe, o idade nem nulo baletem. Comissão ao Parlamento Nacional, que trata assunto Constituição no Justiça Quintanê à la audência com a equipa com a Comissão de Função Pública, Ministério, Presidência e Conselho-Ministro no Instituto Nacional de Segurança Social, o diálogo de discussão com a lei de reforma obrigatória para o funcionário público Sira-Nabe, mas atingirão a idade nem nulo baletem. A discussão, o Parlamento Nacional se ralou o debate e a plenária da proposta da lei de IHR Tempo Bessic, onde limite o obrigatório funcionário Sira-Nabe, o idade e reforma, também a lei de existirão na limitação da idade, no funcionário baraco, idade avançada, se continua o serviço. Mas, o que é que o governo está se organizando, o que é que o governo está se organizando, também a lei de fixa, o idade limitada da reforma, não tem processo de promoção da carreira dos funcionários públicos, não tem recrutamento, não é estagnado. A reforma não é obrigatória, mas depois a reforma se atingiu a reforma. Então, a promoção não tem recrutamento, não tem ciclos de recrutamento, promoção, recrutamento, formação, promoção para o ciclo que é organizado. Presidente da Comissão A, deputado Patrocínio Fernandes Ateten, proposta na iniciativa do governo do Parlamento Nacional para autorizar a lei de acordo com o funcionário de Sirene B e a reforma. A reforma é obrigatória, a reforma não é obrigatória, mas depois depende do que se atingiu. Durante o regime de Sirene B e a introduz a reforma de Sirene B. Eu te abro a reforma, tu ir funcionário nem é pedido, voluntário, reforma voluntária, não é? Então, é uma boa reforma. Mas, no Estado, eu tenho que ir no Brasil, ir para tu ver, a gente chama que impõe obrigatoriamente para o funcionário, a tu reforma, para ir a cidadão, não é? Quer dizer, a produtiva contribui para a prestação de serviços da administração pública, onde ele fornece atendimento para o público. O Estado tem que ir no Brasil. Mas agora, em relação à maneira de vida, a maneira de direito, o Estado tem que regula de dia para depois, onde ele impõe, em maneira, toda a idade tem que reforma. E a Biba, não é presidente da Comissão de Função Pública, rejeita a tufo informação, quando a dados funcionários de Sirene B, está uma onda para a idade e reforma, oração, se a atividade de selo, que o de viagem para o município. Luciana Meral, Mário Ferreira, Zé Men.